Galera, aqui é o Vini, trazendo pra você mais um vídeo, se vocês vão voltar aqui pra mais um episódio da série de Pokémon Moonsilver Tuddy Challenge Bom, estamos aqui em Azalea Town e temos que descer aqui no Slowpoke Well, né, porque a equipe Rocket já tá fazendo altas treta aqui Então a gente vai ter que ajudar aqui o Kurt a parar a equipe Rocket pra poder salvar os Slowpokes, né E logo depois a gente já pode ir no ginásio, eu não sei que nível é o ginásio, então talvez... Se não me engano é 21, eu acho que é 21, então talvez a gente tenha que upar um pouco No meio do vídeo, mas vamos tentar indo assim, pegando XP aqui com o pessoal da equipe Rocket, né Ver se dá aquela ajuda pra nós, beleza, Super Sonic, ok, ele me deixou confuso, Super Sonic aqui dá dano, interessante Bom, Confusion vai... Ih, eu tô errando, por favor, acerta Ah, não afeta? Ai, não afeta, agora que eu vi, apareceu ali escrito que não afeta Então o Ekans é meio Dark aqui, aparentemente Será? Bom, vamos colocar o Falkner aí Eu acho que ele já consegue resolver aqui uns problemas Tranquilão Bom, o Koga levou um bom dano aí, né Vamos pegar aqui a poção e curar Mandar duas aí E eu tenho um Paralise, eu tenho um Paralise Eu tenho que comprar mais desses itens aí Porque eu tô com, acho que alguma quantidade boa de dinheiro, né Não tem que gastar com Pokébola, então isso é muito bom Uma super poção Beleza, mas vamos continuar aí O Koga já tá totalmente curado, então ele vai conseguir batalhar novamente O Grammar é meio Ground, então ele vai tomar pra Confusion Não morreu e deu Disable Ah, beleza, eu tô com um de vida, tanto faz Geodude, vamos trocar porque, né Porque uma inseta não se dá bem com Pokémon tipo pedra Bom, Water Gun, não é super efetivo, infelizmente Putiena, dá pra ficar, vai Sand Attack, Water Gun Beleza, tranquilo Bom, Pokébola, sempre bom Kings Rock, ok Nada que a gente possa usar, não tem nenhum Pokémon que evolua com Kings Rock Então, whatever, né A gente tá alimentado nos 30 Pokémons aí nossos, né Então, realmente não tem muito que dê pra fazer Ok, ó, vamos no nível Nidorina é só Poison, né Eu acho que é só Poison, não sei se na Rack tem alguma mudança Mas, pelo menos, naturalmente é só Poison Minha mãe me ligando, só que apareceu a batalha e não deu pra ver Tem Shelder aqui dentro, ok E chegamos aqui no Proton Que é o Admin Ele tem o Voltorb, bom O Koga tá conseguindo se virar aqui nas batalhas Vamos tentar manter ele Vamos dar aquele Poison Powder aqui pra Pra minar o cara Vamos mandar um Silver Wind aí pra dar um dano Ah, beleza, nem precisou Azul bate, Azul bate e cai pro Confusion Se bateu ainda Koffing Koffing É, cai também O bicho tinha Flimmy Thrower, velho Caramba, essa aí eu não esperava Signal Beam é o quê? É Special, né 75 Silver Wind é 72 Que Power Nissan é 72, cara Eu não sei Eu não sei Se eu tiro o Silver Wind ou o Lit Life Porque o Lit Life recupera a minha vida, cara Eu vou tirar o Silver Wind porque ele tem menos PP E tem menos Power Então, não faz Eu vou Assim, o Lit Life, né Ele é físico Eu acho que o Koga pode ser até melhor em Special, né Mas Não tem pra que eu manter dois ataques Special Se eu não encontro em 5 de PP só, né Ok E o Kakini ainda toma aqui, ó Ele recupera a nossa vida Ele toma um super efetivo bolado aí Ele recupera a vida bastante O Koga tá mandando bem aqui, né Agora a gente pegou um time mais interessante Do que aquele primeiro time que a gente tava Eu acho que esse time aqui agora vai ter uma sobrevivência melhor, né Até que a gente só perdeu um Pokémon, então Não tem muito problema pra preocupar Digamos a Fastball E o que eu vou fazer com essa Fastball Eu vou vender Porque eu não preciso de Pokébola Foi mal Não Estou proibido de capturar Bom Chuka Berries Shark Berries E só, né Beleza Vamos vender Eu vou vender a Pokémon Vende a Grit Vende a normal E vende a Fast Vamos comprar, então Comprar a Super Poção Vamos comprar 8 Acho que eu comprei demais, hein 3 desse aqui, então E 3 desse aqui, então Só pra ficar Tranquilão Beleza Bom, vamos lá no ginásio Porque assim São apenas insetos Todos eles vão ser Pokémon insetos Então Se a gente trabalhar Ah, eu vou passar no centro do Pokémon Eu esqueci de curar Sem pergunta Então se a gente trabalhar Na relação que a gente vai ter de vantagem De tipo Eu acho que a gente não precisa se preocupar com nível Eu acho que se a gente trabalhar com os Pokémons Que dão super efetivo lá A gente não tem que se preocupar muito A gente tá um pouco underleveled Eu acho que dá pra se virar Assim Mas se eu começar a passar muita dificuldade Com esse pessoal aí do ginásio Eu vou lá e troco E troco não Eu vou lá e treino Não tenho o que trocar Todos os Pokémons outros Eu vou ter que treinar Porque eles são nível 5 Oh 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 Meu Deus do céu O Criketune troca Sai de perto Vou mandar o Brock Que ele aguenta Se esse Criketune resolver explodir O Brock aguenta que eu sei Ok Meu Deus, cara Eu não vou voltar no centro do Pokémon Porque quando a gente compra um monte de poção A gente consegue se manter daqui mesmo, né Não vou ficar voltando toda hora no centro do Pokémon, né Eu vou usar Azor mais Pra encher a vida full ali Ok, beleza Qual que é o caminho? Esse aqui, né Esse aqui mesmo Vira aqui, vira aqui, vira aqui E subiu Beleza, vamos lá Tá, eu tenho que tomar cuidado com esses Pokémons que explodem Tá, o Parasmo é um deles Ah, e Effect Spore Vamos trocar Pra parar de Por causa do Poison, né Não é muito seguro ficar tomando Poison aqui de graça Amber Opa, a de Niver é sempre bom Nidorina Brincada, nossa Não, eu sabia que não era Nidorina Porque não faz sentido eu ter uma Nidorina aqui Mas eu não vi o que que era também Ai Hurt Confusion Para de se bater Não se bate Não se bateu, tá tranquilo Ok, os bichos aqui estão dando um XP do caramba Esse aqui tá bom Ah, não É, não, tá certo Eu vou usar isso Não, eu vou usar as poções no normal Mesmo que eu gaste duas É mais barato do que gastar uma Super logo de cara A Super é mais importante depois Bom, antes de eu ir tudo no Falkner Beleza Vamos continuar então Vai ter batalha pra caramba Vai entrar o Psy? Vai entrar pro Psy Psy não pode ficar aqui não Bom, Plunk em você Psy, vaza E entra o Brock, vai Caraca Foi um ataque de grama, velho Eu vou trocar O Pyro vai ter que ficar Porque ele aguenta Caraca, eu não esperava eu por aquele ataque ali Eu acho que era de grama Eu não sei, na verdade Beauty Fly Plunk Ember Caraca, o bicho é resistente, hein Plunk nele E Ember no Dustox Ah, se curou, desgraçado Ok, vamos se curar aqui Porque tá meio perigoso, né O Pyro primeiro Que ele tá mais fraco Ah, dá É, dá pra curar os dois Num turno só, né O bicho se curou ainda, velho Eu vou apelar Eu vou atacar Com os dois nele Eu vou mandar os dois Ali nele Até morrer Porque o bicho tá spamando Protect ali, velho Meu Deus Esse Mulight aí, velho Morreu Finalmente E o outro tá spamando Proteste ali Que eu tô vendo Eu tô ficando sem Plunk já E sem Ember Ok, não vou curar ainda, não Ah, não era pra ter voltado Era pra ter apertado a linha ali A linha A alavanca que vai mudar a linha Ok, agora eu venho pra cá Empato aqui E chego aqui No Puxy Bom Eu vou ter pe... É arriscado isso aqui Eu realmente tô com medo De enfrentar Eu vou voltar Eu realmente tô com medo De fazer essa batalha Porque Esse cara Ele tem um fucking Scyther Nível 21 E isso é perigoso demais O bicho é muito forte Então Eu vou Eu vou curar aqui Eu vou comprar mais poção Porque eu acho Que é a coisa mais segura A se fazer Mas vamos lá Eu vou enfrentar Eu vou assumir Esse risco aqui E provavelmente Vai dar muito ruim Né, beleza Ele só tem um Pokémon Nível 21 Eu não acho que ele tenha Muitos de nível 20 Então O nosso pessoal aí Até que tá aqui parado Eu vim no lugar errado De novo Meu Deus Vai no lugar certo Aqui com... Ai meu Deus Entra aqui Uma aranhazinha Vamos lá Vamos ter que Aproveitar Da sorte E ver se a gente vai conseguir Derrotar o Buxy Se não, acabou Se não, será que acaba Vamos lá, Buxy Ah É agora ou nunca, velho É agora ou nunca Tá Mandou o primeiro Já deixou o Poison Já tirou metade da minha vida Meu Deus Do céu Ah meu Quanto WTF Cara Meu Deus Deixou o Poison de novo Beleza Illumise Ambrose Ah esse movimento Vai Pyro Esse bicho não tá matando não? Meu Deus Do céu Ele não tá Dando no Burn Meu Deus Esse bicho é OP Tá Ele se foi Ele se foi Yama Vamos trocar Ah E o Falcon Vai o Surge O Yama é meio flying Então Eu consigo Boa Bedril Bedril É meio Poison Né Vamos mandar o Koga Que é do mesmo tipo do Bedril Ah ele fugiu pro Scyther O Scyther é perigoso Eu vou ter que me arriscar Não O Scyther Ele vai ter Ele vai ter Air Slash Eu acho que ele vai ter Air Slash É o Wing Attack O Wing Attack ele tem Olha a força daquele turn Olha a força desse ataque Meu Deus do céu Meu Deus Ok Aguentei Amber Beleza Mais um já foi Ih Falta só você Né Morreu Desgraça Meu Deus Do céu Eu sabia que era arriscado Mas eu não imaginei que ia ser tão arriscado assim Assim A cada momento aqui nessa série eu vejo Que eu vou ter que ser mais apelão e mais apelão Porque Essa hack não é fácil É de uma dificuldade Insana É uma dificuldade insana Meu bicho tá envenenado Mas ele não vai morrer O Poison vai parar Então Não vou me preocupar com isso Calma aí Antes de ir lá Quem morreu mesmo Ok O Brock e o Surge Meu Deus Líder de ginásio de canto Não tem chance aqui não Né velho Bom A outra moda que a gente teve foi a Jenny Que não era um líder de ginásio Era uma policial mesmo Mas caramba Já foram mais dois pro saco Velho Tá Isso serve de lição Pra tomar cuidado em ginásio Eu acho que Assim eu acho que esse é um dos ginásios mais difíceis da hack Sinceramente O Scyther Ele é muito forte Ele é desbalanceadamente forte Principalmente no jogo Eu acho Assim eu considero Mas pra mandar dois pro buraco assim Logo de cara Meu Deus do céu Assim Uma perda ruim mesmo É o Surge Porque De elétrico aqui Não sobra muita coisa boa O Poison é horrível É um pouco mais elétrico ruim Não adianta E o Electrode Eu não sei Eu realmente não conheço Electrode o suficiente Pra saber se ele é bom Então a gente fica com esse problema aí Eu provavelmente não vou ter mais muita Muita opção de elétrico Mas a gente também pode conseguir Pode não precisar Ter substitutos Que pode ser bom Bom Vamos ver o que a nossa parê tem agora E o que ela possivelmente precisa A gente tem voador Inseto Poison Água psíquico E fogo Normal né Bom Honticon a gente não precisa Porque a gente tem A gente tem o voador ainda Caso a gente Pegar o O Pijoto A gente vai A gente usa o Honticrow Quero usar o Honticrow Vai pra frente A gente tem a Kercel aqui Mas a gente não Não quer usar Lendário ainda Eu acho que ainda não precisa A gente tem Essa coisa inútil Aqui O Charmeco não é tão bom Pra Pokémon de Água A gente tem o Vaporno Só que a gente já tem Pokémon de Água Então não tem pra que usar o Vaporno O Cash também Quando ele evoluir Pra o Cash ele vai ficar bom É uma tipagem boa Terra e Água E o Goldie também Pokémon de Água A gente tem de sobra aqui A gente tem até um Um Kingdra Caso a gente precise de Pokémon de Água A gente tem Pokémon de Água de sobra aqui Não tem pra que se preocupar Fogo também não Porque a gente tem o Entei E Rapidash Não é um Pokémon de fogo incrível De B5 a gente tem a Kercel E Fada também Cada vez que a gente tem a Kercel E o Mismajus A Kercel é bem melhor Que o Mismajus eu acho Mas os dois servem muito bem Como Fadas O Mismajus como Ghost Mais pra frente Ele pode ser útil sim Então eu espero Que o Mismajus consiga Ter Sua Usabilidade Bom lá pro quarto ginásio O ginásio Ghost O quarto ginásio Ele tá capaz de ter Algumas mudanças no time Porque eu quero colocar O Haunt Crow Pra dar um suporte lá Contra os fantasmas E Talvez o Mismajus Mas é meio arriscado Mas Bom A gente tá no segundo ainda A gente acabou de completar o segundo Não tem pra que eu ficar pensando No quarto ginásio Ainda tem o próximo ginásio Que é o ginásio normal Eu não tenho coisa Que tá super efetiva e normal Eu não tenho lutador Eu não tenho nenhum Pokémon lutador Então aquela Miltank Vai ser o inferno Aquela Miltank Vai ser o inferno Eu tenho certeza Ai meu Vai ser difícil Mas então O que que vai entrar agora? A gente tá com dois espaços Tamo rapidamente Perdeu um pouco A gente perdeu três já De trinta Bom Eu acho que pra entrar agora Eu vou botar O Stilix Eu acho que chegou a hora Da gente Evoluir o Onix já Já evoluímos O nosso Onix Então um foi pro buraco E ele já voltou Ele já foi e voltou Ele já foi e voltou E E vamos dar uma chance aqui Pro Electrode Vamos colocar esses dois aqui Eu tô com medo Que o time vai começar A ter dificuldades De balanceamento Daqui pra Se a gente começar A perder muito Pokémon Mas agora tá A gente deu uma O Sud Eu acho que Ele era melhorado Do que a gente tinha Mas eu acho que a gente se vira Com o Boom aí O nosso Electrode E o Onix É basicamente Se ele tivesse evoluído Ele virou a Jasmine Na verdade Ele virou a mulher Mas tranquilo Então vamos dar aquele save aqui No próximo episódio Eu vou treinar eles Vou fazer a Granny Montage Botar ele Todo mundo No nível 20 E a gente poder Continuar a sua jornada Muito bem Eu espero que As coisas comecem a se ajeitar Agora Nosso time tá ficando Cada vez melhor Na real A gente vai melhorando O time De tempos em tempos Mas a preço De perder os Pokémons O que é muito ruim Então deixa o like Se gostou Se inscreve no canal Para estar acompanhando os vídeos É isso aí galera Falou!